Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Finalizando aí a atualização da coleção, ficou aí os hidratantes, tanto os hidratantes de pote como os hidratantes aí pumps, de farmácia, enfim, vou fazer tudo junto também para não ficar muitos vídeos picadinhos, tá bom gente? Começando com os pumps, tenho esse aqui, olha, uma tarde na Toscana, se você chegou aí, caiu agora aí nesse vídeo, tá? Eu estou atualizando a coleção, tá? Já fiz os vídeos das outras marcas, Natura, Avon, Boticário, enfim. E agora ficou, por último, os hidratantes. Esse aqui é uma tarde na Toscana, bem gostosão, tá bom gente? Gente, é maravilhoso. E esse aqui, olha, é da Eudora, o Lapiel Biocolágeno Águas do Pacífico, tá bom gente? Também tenho esse aqui de pump, tenho esse aqui de Leite Delight, olha, é da linha Cuide-se Bem, Deu Boticário, esse daqui é da Marrogani, eu não falei, tá? Esse daqui é da Eudora, esse daqui é da Deu Boticário. Boticário também é, Cuide-se Bem, o Boa Noite, tá? É, aqui tenho o da linha Tecidos, o Divinilace, Esse aqui, o Puro Algodão, Esses estão no projeto Seca Frasco, tá bom gente? É, o Velvet Passion, Esse Jasmine Sambaque aqui, olha, também, que tem um óleo de quinoa, é bem concentrado, bem gostoso também esse daqui. O Flor de Ameixa, também da Nativa Spar, Jasmine Sambaque, também Nativa Spar, Flor de Ameixa também, Nativa Spar, tá? E, Esse daqui, o quinoa, aqui dentro desse frasco tá o quinoa, tá? Esse frasco aqui é da Natura, mas tá um quinoa aqui, 10% a mais de óleo de quinoa, bem gostoso. Agora, os de Bisnaga, tem um monte de pump aqui, olha, esse aqui que é o Coffee Woman Seduction, da Del Boticário. Esses dois aqui não são pumps, mas eu coloquei aqui, tá bom gente? Esse aqui da Paixão, são esses aqui, olha, desses aqui que acabaram da linha tecidos, aí eu coloquei aqui, encaixei aqui, deu certinho, tá? Esse aqui é o Inspiradora Rosas Brancas, tá? Assim como esse também, o Resistível, coloquei o... Aí, terminando com os Paixão, tenho esse Sedutora e o Radiante, tá? Aí, é, aqui o... da Monange, eu tenho esse aqui, ó, Extrato de Oliva, e também tenho o Orquídea Elixia, tá? Da Johnson, esse aqui tem umas partículas iluminadoras, tá? Esse Express Iluminadora. Muito bom também, agora, pra... Se você gosta de um brilho, tá? Esse é uma boa pedida. Tem esse aqui, olha, o Rosas e Sândalo, também da Johnson. Tenho, é, é... Esse aqui, olha, da Nivea, é o... Hidratação Profunda, tá bom gente? 48 horas, é... Para pele seca e extra seca. Com óleo de amêndoas. Eu me esqueci aqui, olha, tem esse aqui, Paixão, mas é um olhinho, tá? Então, vamos pôr junto aqui, tá bom gente? É... Tem esse aqui, que eu considero também um hidratante. É uma bruma, tá gente? Mas eu vou colocar ele aqui junto, os hidratantes, tá? É que eu uso ele mais como hidratante. Aí, tem essa Giovanna Baby aqui, é, Blueberry, tá? Esse Giovanna Baby Silver, que também tem partículas, é... Aqui de prata, nanopartículas de prata, tá gente? Vocês que gostam de... De hidratantes com... Com brilho, se joguem, tá? Se você não gosta, não é pra você. Esse La Victoria Intense aqui, da Eudora, também. Esse Paixão aqui, framboesa negra, com hibisco. Aí, aqui eu tenho, olha, aqui, esse sabonete esfoliante também, que eu vou colocar aqui junto. Esse aqui é da Natura, tá? Da biografia Inspire. E esse hidratante aqui também, é, desodorante, hidratante corporal também, que é o da Kayak, tá? É, tenho esse aqui da Attractum Design. Tô indo bem rápido, tá gente? Porque, pra não ficar muito, muito longo, muito extensivo. É, esse show de banho aqui, ó, é da linha Cuide-se Bem também, tá? Cheirinho de banho tomado. Esse para as mãos aqui, olha, é o Natura Todo Dia Cereja e Avelã. Esse outro aqui, ó, é, é, polpa de, castanha, né, gente? Eu acho que é isso, assim, óculos aqui. É isso aí mesmo. Castanhas, esse aqui. É, aqui também tem esse para as mãos também, biografia Inspire. E os pumps acabaram. Agora, vamos para os de pote, tá? É, tenho esse aqui, olha, que é o Magnifique, Magnifique da Eudora, tá? Esse creme acetinado aqui, olha. Tenho esse, essas duas manteguinhas aqui, essa Belle L'Anne, da Eudora também, e essa outra aqui, cedíssima, que eu uso mais nos tempos, nos dias mais, assim, mais fresco, tá bom, gente? É, aí vamos começar aí pelos potes. Tem esse My Lily, deu Boticário. esse Lily Absolu, também Boticário. Acho que está até aberto aqui. Esse Lily Absolu aqui. Também tenho esse aqui, olha, o Lily Tradicional, tá? Vou colocar ele até para cá, ele vai cair aqui. Quase que foi para o chão, o Lily Absolu. O La Victory, tradicional também. Da linha E, o Golden, tá? Esse frasco tão lindo, branco lindo aqui. Também o Rouge. O Deluxe. Vou tentar pôr assim, que um encaixa no outro. O Florata Flair Supreme. O E, tá? Aqui é o Indugente Creme. O Unique. Tá difícil de caber aqui, mas tá acabando, gente. E esse aqui, olha, que é o Elisee Success. Deu o Boticário. E o Elisee Tradicional. Tá? Estes são os meus hidratantes, tá? Eu sequei alguns, tá, gente? Esse ano. Coloquei aí no projeto, né, seca frasco. Coloquei novamente, o ano passado, 2023, sequei. Coloquei esse ano novamente e quero mesmo eliminar, assim, secar mesmo por conta disso aí que vocês estão vendo, da quantidade, tá bom, gente? Acaba aí vencendo, enfim. E acaba, é, hidratante não é igual perfume, né, que aguenta mais tempo. Então, por isso que eu tô, assim, me segurando pra não comprar mais hidratantes, assim. Compra, assim, um ou outro, assim, sabe? Mas não como antes, tá? Eu quero, assim, focar mesmo em reduzir bastante primeiro esses que estão aqui pra comprar novos depois, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Trouxe aí essa atualização pra vocês, tanto dos hidratantes como dos perfumes, assim, com marcas separadas pra não ficar vídeo muito longo, tá bom, gente? E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E esses hidratantes aqui, gente, são todos que eu uso, tá? Lógico que não dá pra usar, assim, toda semana, tudo. Mas eu faço rodízio, eu coloco, assim, alguns já coloquei no banho, já coloquei no projeto, igual eu falei pra vocês. E, assim, vou fazendo rodízio com misturinhas, né, com duplinhas. E é isso aí. São produtos que eu tenho e que eu uso. Não é só, só tenho, tá? Tenho mais uso, tá bom? E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E aí, tem aqui, E aí, Obrigado.